O prédio antigo foi demolido para a construção da nova escola municipal Nicolina Bernardo no marco divisório. A obra está sob a responsabilidade da empresa Projeção Engenharia, que venceu a licitação. São 1.737 metros quadrados de área construída, com oito novas salas, banheiros, administração, refeitório, pátio e uma quadra coberta anexada à escola. A nova unidade escolar será 100% acessível, com a estrutura pré-moldada para agilizar o processo e finalizar as obras em 2024. Atualmente, a escola atende 210 alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. A escola Nicolina Bernardo já há muito tempo vem necessitando de melhorias. E, no entanto, as melhorias que iam se fazer foi visto que a reforma, a demanda ia ser muito grande. Então, optamos por derrubar essa escola e fazer uma nova. E assim o fizemos. Fizemos uma licitação nova e demos início aí, como você pode ver, a nova obra, a nova escola, que será em breve ficar pronta. Salas modernas, maiores, inclusive com aumento de duas salas, onde teremos também, em conjunto, uma quadra esportiva já anexada à escola, o qual já facilitará muito a vida dos alunos e dos professores, que poderão fazer ali trabalhos de educação física, trabalhos de teatro e demais eventos poderão acontecer. Sendo composta por salas de aula, administração, refeitório, cozinha, uma quadra pós-esportiva. E ela foi licitada e passado o contrato com a empresa de 5 milhões e 40 mil reais. A comunidade vai ficar mais tranquila em relação a mandar as crianças para a escola, porque chovia mais dentro da escola do que fora. Então, o telhado estava bem precário, os banheiros, as torneiras estavam bem feios. Então, vai ser muito bom para a comunidade saber que está mandando os filhos para uma escola segura, para um lugar bem organizado. O ensino é outro dentro desse parâmetro de organização. No começo, até teve umas dificuldades, mas agora, com a obra concluindo, os jovens que estão vindo, vai ter uma oportunidade melhor, uma escola melhor para estudar.